Oi Chico, estou comprando minha primeira moto depois de 11 anos de carros. Qual moto seria ideal com bom acabamento, eletrônica, construção, sem ligar para o budget? Pensei até agora na Tiger. Denis, você deve ter dinheiro, né? Quem tem dinheiro, às vezes não tem um senso de autopreservação, às vezes. Acha que porque tem dinheiro, eu estou deduzindo porque você falou, não tem problema com o budget, o orçamento. Geralmente a galera que tem dinheiro não tem senso de autopreservação. Eu vou lá para a galera, para os amigos, você pode começar com a moto que for, está tudo certo. E pelo jeito você acha que dá para começar com a Tiger 660. Não, não dá, você vai morrer, entendeu Denis? E eu estou falando bem sério. Eu sou um cara muito conservador nas minhas indicações. E eu não me importo com viés de confirmação. Então aqui eu vou te orientar a como se manter vivo entrando no motociclismo. É a sua primeira experiência com a moto, tá? Não interessa se você dirige carro, pouco me importa. Quem dirige carro e não sabe dirigir moto, não sabe dirigir moto. Ponto final. Moto é uma coisa completamente diferente de carro. Carro você freia no pé. Moto você freia na mão e no pé. Carro você passa a embreagem com o pé e com a mão. Moto você passa a embreagem com o pé e com a mão. Você passa a marcha com o pé e com a mão. Só que é em uma posição diferente. Então moto você mexe com partes diferentes do cérebro, diferente de carro. É tudo diferente, cara. Então não é a mesma coisa. Moto você tem que se equilibrar. Moto você só tem dois pneus com contato no chão mínimo. O contato é diferente do carro. Moto não tem campo de força para lhe proteger. Se você cair, você pode morrer ou você pode ficar completamente ferrado. Porque se você cair a 60 por hora, o seu corpo não vai aguentar. Ele vai ter algum dano. E o dano, para reparar, leva meses. Dói. Dói, cara. Eu tenho oito parafusos na perna. Ah, porque você é um bração. Não. É porque eu sofri um acidente idiota. Numa situação idiota. Eu estava em uma trilha. Quebrei a perna. Meu pé foi para trás. Foi uma queda a 60 km por hora. Mas a moto fez uma alavanca. Quebrou. Fez uma alavanca no meu pé. Uma coisa tão boba que eu fiquei um ano sem andar de moto. Eu fiquei de cadeira de rodas. Fiquei de muleta, de bengala. Me lasquei todo. Porque é uma queda idiota. Então, por isso que eu não recomendo ninguém começar com uma moto acima de 25 a 27 cavalos. No seu caso, que tem experiência com carro, comece com uma moto entre 25 e 27 cavalos. Tá? Não comece com uma moto de 81 cavalos. Essa moto tem 81 cavalos. É o caminho mais rápido para o inferno. Entendeu? Então, Denis. Vá por mim. Comece devagar. Passe um ano, no mínimo, com uma moto. Um ano. No máximo. Aí, se você quiser. Dois. Ou quanto você quiser. Mas a escola, ela tem que ser uma moto de baixa cilindrada. De baixa potência. Até 25, 27 cavalos. E aí, tem uma série de motos que você pode começar. Dominar 250. Dominar 200. Himalayan. Himalayan não, que já saiu de linha. Scrum 411. Hunter. CB300. Landeer. FZ25. Tornado. Saara. Cara, tem uma série de motos até 27 cavalos. Por que 27 cavalos? Porque tem uma lançamento agora, que é a Dominar 250, que custa 22.500. E ela é uma moto de 27 cavalos. São motos excelentes para iniciantes, para quem está começando. Não é uma moto de 40 cavalos. Não é. 40 cavalos. É muito para quem está começando. E para você entender, Denis, que às vezes quem tem grana não tem senso de autopreservação. E eu falo isso com todo o respeito. Você falou entre 50 e 100 mil. Enfim. Esse valor pouco me importa. Porque o que eu quero te indicar são motos de baixa potência. Para você não ir para o inferno. Para a sua família não perder sua presença. E aí, Denis, eu vou te orientar através também de um áudio. De um inscrito meu que me mandou hoje. E cabe também, porque o assunto se encaixa com uma luva, com uma pessoa no seu perfil. Uma pessoa que tem condições financeiras. Tem uma realidade que pode comprar moto o que quiser, mas não sabe andar de moto. Não tem experiência. E não adianta, Denis, pensar assim. Ah, mas eu tenho 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, ou 20 e poucos anos. Sou responsável. Sou uma pessoa de bem. Sou uma pessoa extremamente responsável. Moto e responsabilidade. A responsabilidade é um dos itens que você tem que ter. Mas não é o primordial. O primordial para a moto é experiência. Você não tem experiência. A experiência é que vai lhe fazer ter uma moto mais potente. Para você entender qual o limite. Se acontecer um buraco aqui na minha frente, ou uma situação que eu tenha que me desvencilhar, ou me afastar, ou me esquivar, uma moto que está 100 por hora, 200 por hora, 60 por hora, que pesa 200 quilos. E se você estudou física, você sabe que uma pancada, 60 por hora, dependendo da velocidade e do peso do seu corpo, dá zerda. O que você vai fazer? Você não tem experiência. O carro não quer dizer nada. Já repeti. Estou repetindo aqui. Carro, dirigir carro e dirigir moto. Não quer dizer nada. Vai ter só uma coisa que vai lhe dar. Experiência no trânsito. Você já sabe dirigir carro. Experiência no trânsito. Beleza. Mas moto, não quer dizer nada. Você dirige carro. Está tudo certo. Moto é um veículo completamente diferente. Carro, você tem um habitáculo. Você tem a rebeg. Barra de proteção. Cinto de segurança. Moto não tem nada, amigo. Você está ali, ó. Free to fly. Você vai para o inferno, amigo. Você vira estampa de camisa. E eu faço terror para você entender. Vamos lá? Vamos para o exemplo, Denis. Recebi esse áudio hoje. Hoje. Dia 22. Virou dia 23. Que estamos na madrugada. Mas eu recebi hoje. De uma pessoa de São Paulo. Ouça o áudio com muita atenção. Fala, tio Chico. Excelente período de 24 horas para ti. Eu digo isso porque eu não faço ideia que horas o senhor vai ouvir esse áudio. Se é que vai ouvir. Enfim, aqui é o Anderson Felay de São Paulo. Deus abençoe demais. Eu estou assistindo o pedido agora do senhor O Caminho Mais Rápido para o Inferno, parte 11. Em que, em resumo, um rapaz te manda um áudio te pedindo conselho. Ele nunca andou de moto antes. Não tem experiência. E aí, que moto o senhor acha que ele deve comprar? Uma... Desculpa. Estou rindo já. Uma 600 cilindradas. Ou uma mil cilindradas. E eu estou rindo por causa da tua resposta, na verdade, que foi... Tu vai abraçar o capeta fazendo isso aí, irmão. Você nunca andou de moto? Você vai fazer uma loucura dessa? Começa de baixo. Pega a moto de baixa cilindrada primeiro. Não faz isso. Eu queria complementar o que o senhor contou, te dando um exemplo de por que é extremamente importante experiência com moto primeiro antes de você pegar uma mil cilindradas. Eu pedi, quando eu comprei a minha moto, para ser entregue aqui numa carretinha. Porque eu não tinha confiança de pegar a minha moto e sair andando com ela na avenida. Tirar ela lá do lugar onde eu comprei e trazer para cá, de uma cidade para outra. De Santo André para São Paulo, capital. O cara que me entregou a moto, ele disse o seguinte, olha, essa semana eu fui entregar uma Hornet para um rapaz que ele nunca tinha andado de moto antes. Acontece que após eu tirar a moto da carretinha, ele ficou extremamente empolgado para finalmente andar com a moto dele. E aí, simplesmente, ele não teve controle da moto. A moto empinou. Foi com tudo no poste e deu PT. Menos de cinco minutos depois de eu ter entregue a moto para ele, eu nem tinha reorganizado a carretinha. Simplesmente foi isso que aconteceu. Porque a moto tem potência demais. O cara não teve controle de embreagem. A moto subiu e deu PT. Fica aí um exemplo da importância de sim ter muita experiência com a moto. Ter experiência com a moto antes de comprar uma de alta cilindrada. Isso também aconteceu comigo. Eu comprei uma Intruder 125. Perceba, ela é de baixa cilindrada. E uma vez eu fui fazer uma curva, soltei a embreagem diferente, a moto subiu na calçada e quase bateu num postezinho que tinha lá também. Então, perceba que se a gente está fazendo cagada, cocô, fezes, numa moto de baixa cilindrada, imagine com uma de alta cilindrada. Mas o pior ainda não é nem perder esse bem seu. É você acabar com a tua vida mesmo. Então, cara, Todo mundo que nunca andou de moto antes, você vai perceber que até com moto menor você comete vacilos. Vai devagar. Vai devagar. Preciso falar mais alguma coisa? Então fica aí com as palavras do nosso amigo, que eu mando meu beijo, querido. Então, Denis, vai devagar, começa devagar, mantenha-se vivo, não vira estampa de camisa. Distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular. Justico, me dê sua bênção, caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar, quero me lascar, quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te, o Chico, estou confuso, inferno, o paraíso, dá-me essa visão. Oh, 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 oh. Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar. Canal de YouTube, me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te, o Chico, estou confuso. Inferno, o paraíso, dá-me essa visão. Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar Canal de Youtube me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Caminhe os instantes, entre mundos, não gosto da resposta Na escuridão, na emoção do celular Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Estou confusão, na paixão, na paixão Toda essa visão Espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar Canal de Youtube me emociona Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Caminhe os instantes, entre mundos Não gosto da resposta, na escuridão Na emoção do celular Ajuda, te estico, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Na escuridão, na emoção do celular Ajuda, te estico Se tem um perigo, tem um aviso Se tem conselho, tem um pai ou filho Sonho com a estrada frente De zero a cem A moto na reta vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje me amando tem quase os dez Sendo o rosto, sensação de poder Nada pode me deter Camino meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada, marca diferente Me ferrei Se tem um aviso Se tem um aviso Grande vira as fotos Se tem um aviso Se tem um aviso Se tem um aviso Sendo o ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me deter Camino meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada, marca diferente Me ferrei Se tem um aviso Grande vira asfalto Se tem um aviso Se tem um aviso Se tem um aviso Ou ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Sou destrutor dos sonhos Inconveniente escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo! A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor dos sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar! Mota feita dos bricos do Ipalaia Você vai esperar Chega! Sortei! Desploridor dos sonhos Desculpa e sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor dos sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar! Mota feita dos bricos do Ipalaia Você vai esperar Chega! Ah, surtei! Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Outro Se inscreva no canal.